Olá pessoal, Pedro Júnior aqui com vocês para mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero falar sobre fungo, fungo nas unhas. Tem muita gente que tem episódios recorrentes de fungo nas unhas. Ou muitas pessoas nem conseguem se livrar direito dessa coisa. E aí tem que usar aquele medicamento clássico lá da farmácia para tentar amenizar essa situação. Hoje eu vou falar para você alguns ingredientes naturais que você pode estar usando para você melhorar essa situação sua. A gente conhece várias plantas que são plantas anti-inflamatórias. E são plantas também que são usadas justamente para aliviar esses sintomas, para melhorar essa coisa da sua unha. Você pode usar uma planta muito conhecida, que talvez você tenha até aí na sua horta, que é o alecrim. Não é o alecrim do campo, é o alecrim da horta. Rosmarinos officinalis, chazinho, mistura junto, picão. Picão você encontra em qualquer terreno baldio. Juntou aí, então, já duas ervas medicinais que você pode estar colocando e fazendo um chá. Juntamente com isso, você pode colocar também o cipó mil homens. Você vai colocar junto unha de gato. Só que a gente já tem quatro ervas. E você pode colocar também casca do IP roxo. Fazer um chazão bem forte para você botar a sua unha de molho. Faz um chazinho forte mesmo. E coloca a sua unha de molho aí. Passa isso na sua unha. Que com certeza vai te ajudar. Agora, tem uma técnica muito antiga que o pessoal usava. Eu estou falando isso aqui porque eu lembro que meu pai, meu avô, eu não conheci. Porque, na verdade, meu pai, quando eu nasci, olha só, quando eu nasci, meu pai tinha 70 anos. Então, eu não tinha avô, eu não tive avô. Quer dizer, eu tive, mas não conheci. Então, eu lembro que meu pai falava e eu vi eles fazendo isso. E também os avós faziam isso. O que que eles faziam, pessoal? Olha só, não vai dar risada e nem vai falar que eu sou porquinho, não, tá? O que que eles faziam naquela época? Você sabe que não tinha medicina. Principalmente no interior de Minas Gerais, lá na roça, né? Então, o pessoal usava o que tinha para cuidar das suas moléstias. E eu lembro que eles colocavam urina e fumo. Urina e fumo, tá? Se você achou esquisito, o que que eu te aconselho você a fazer? Você vai pesquisar o que que tem na sua urina. Quais são as moléculas que tem na nossa urina. E depois você vê as moléculas também que tem no fumo. O que que eles faziam? Eles picavam aquele fumo bem fininho, faziam um pozinho de fumo, colocava dentro da urina. Credo, que coisa louca, né? E também banhava do modo que eu tô falando pra você banhar aqui com as ervas que eu acabei de falar pra você. E funcionava, funcionava. Então, são terapias que o pessoal antigo usava porque não tinha medicamento, né? Hoje, você vai ali na farmácia e compra o fluconazol da vida. Só que os efeitos colaterais não são legais, né? Até porque o fluconazol, ele tem flúor. Porque é fluconazol, ele tem flúor. E flúor não é muito legal pra saúde da gente. Mesmo caso, por exemplo, da fluoxetina. Flúor. Então, flúor é um destruidor da nossa glândula que tá aqui na cabeça. Que é a nossa glândula pineal. E isso é muito ruim pra nossa saúde. Mas tirando isso, esses métodos naturais, eles podem te ajudar. E no próximo vídeo, eu vim aí que eu vou vir aqui com mais algumas alternativas pra você usar pra fungo nas unhas. Esse vídeo foi bem rapidinho aqui, só pra te dar uma dica aí. Pra te dar uma ajuda, mais conhecimento pra você a respeito das terapias complementares alternativas. Meu amigo, uma hora, duas horas, três horas por dia, você já faz o curso de naturopatia. Vários cursos ali na indústria da saúde Brasil. Se você tem mais tempo, você pode fazer um intensivo, um curso intensivo. E aí, com uma média de até três meses, você já pode terminar o curso. É só você se dedicar ao tempo integral que for ali, tá certo? Então, se você pode, tem tempo, para de assistir Netflix. Para de ficar nas séries. Assistir novela, perda de tempo. Aproveite esse tempo e faça um curso na indústria da saúde Brasil pra você se tornar um terapeuta da área da saúde. Um naturopata. É a profissão do futuro. Com certeza. Eu tenho percebido, eu tenho quase 30 anos de jornalismo na área da saúde. E as pessoas querem se tratar de forma natural. Entre em contato com esse telefone que tem o WhatsApp, verifique as condições. Sempre tem desconto, sempre tem promoções ali pra você se tornar um profissional da área da saúde. Então, se você tem um profissional da saúde. E aí, vamos lá.